Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo. Mais uma vez, esse é o segundo vídeo num cenário completamente diferente do que a gente vinha fazendo, né? E como disse, os livros que a gente for lendo esse ano vamos colocar aqui nessa estante. E quem sabe, no final de 2021, vamos ter essa estante cheia de livro. E hoje vamos falar de um livro muito interessante. Corpo, de Bill Bryson. Vamos lá! Antes de mais nada, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, pois assim você não perde nenhuma atualização. E também a galera do podcast está ouvindo esse vídeo e você também pode fazer isso. É só procurar Ler é Verbo em qualquer tocador de podcast aí e você já tem acesso também a esse conteúdo no seu ouvidinho, na sua orelha. Olha que legal! E para mais conteúdo, agora em texto, conteúdo escrito, conteúdo gratuito, é só você entrar no site lereverbo.com e você entrar em contato comigo lá também e a gente começar uma conversa. Inclusive, se você quiser, se você tem um livro escrito e quiser mandar para mim, para eu colocar aqui na nossa estante de livros memoráveis de 2021, fique à vontade, tá certo? E hoje vamos começar falando sobre esse livro, que é um livro muito interessantezinho, muito legalzinho. Por que legalzinho? Porque você não vai virar médico, ele não é um livro tão aprofundado assim na medicina, mas é um livro que traz inúmeras curiosidades sobre o corpo humano. Esse autor, Bill Bryson, ele é autor de dois livros que eu já li. Um livro que chama Breve História de Quase Tudo, que ele começa falando da galáxia e vem para o planeta Terra e fala de quase tudo realmente no planeta. em um outro livro que ele escreveu que chama Casa. Que esse livro Casa, eu li antes de ter o canal e ele é um livro muito interessante que eu não tive a oportunidade de fazer o review aqui no canal. Mas rapidamente, o que é Casa? Ele mostra a evolução das residências, das nossas residências, a partir dos cômodos. Então, chuta aí, Sérgio. Qual foi o primeiro cômodo que surgiu em uma casa? Sala? Não. O quê? O básico de uma casa? Cozinha, cara. Porque as pessoas começavam a se aglomerar dentro de um ambiente onde tinha comida. E da cozinha surgiu a área de serviço, que depois surgiu a sala. Só que a cozinha fazia muita fumaça. Então, a gente tinha que ter janelas. Aí começaram a fazer janelas. Então, o livro Casa vai analisando esses detalhes. E várias curiosidades. Por exemplo, você sabe por que privada tem tampa? Não. Porque antigamente a privada não tinha água. E aí, os ratos vinham pelos canos e saíam pelas privadas. E aí, aquela tampa é justamente para você tampar e o rato não conseguir ir para a sua casa. Que legal, né? Que divertido. Então, são esses tipos de curiosidades que ele traz desse livro Casa. E no livro Corpo, não é diferente. Ele coloca aqui um guia para usuários. Mas eu acho que muito mais que um guia para usuários, é tipo assim, um guia para curiosos. E é um livro que vai fazer você ter vários e vários assuntos para você falar na mesa do bar. Por exemplo, você sabia que quando você beija alguém por, sei lá, dois segundos, você está trocando ali mais ou menos um bilhão de bactérias com essa pessoa? Um bilhão de bactérias. Cara, e o corpo humano, ele é tão... Assim, a gente não sabe nada do corpo humano. Não a gente leigo, a gente, inclusive, que estuda. Porque é engraçado que ele vai falando do cérebro. Ah, vamos falar do cérebro agora. Aí, no final, ele conclui assim, é, mas os cientistas não sabem muito sobre o cérebro ainda não. Aí, vai falar do olho. É, mas os cientistas ainda não sabem muito sobre o olho. Aí, fala sobre o olfato. É, as pesquisas sobre o olfato ainda não... Cara, então, tipo assim, a gente não sabe nada, né? A gente está caminhando aqui no corpo humano e o corpo humano realmente é fantástico. Você imaginar que tem tanta coisa acontecendo automaticamente no seu corpo, sem você nem ter ideia do que está acontecendo, é muito maravilhoso mesmo. É uma parada muito legal. E aí, tem várias curiosidades. Por exemplo, quando ele fala do coração, que eu achei muito interessante. O coração consegue bobear o sangue até três metros de altura. Sabia disso, Sérgio? Se você tirar, assim, aquela artéria, ele... Quer dizer, é uma porrada. E aí, o que o Bill Bryson faz? Ele pega esses números e transforma tudo em várias curiosidades, né? Por exemplo, ele coloca a curiosidade assim, quantos litros de sangue você bombeia por dia? E quantos litros de sangue você bombeia numa vida? Cara, pra que você quer saber isso? Não vai mudar em nada a sua vida, mas é divertido, é legal. Então, esse livro é o típico livro que é interessante você ler nas férias, no seu momento de lazer, pra você se divertir, pra você conversar com as pessoas. Ou sabia, sabe aquela conversa que você chega com a galera no Natal e fala, sabia que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Então, está altamente recomendado esse livrinho, que é muito bacana. E agora, vamos falar um pouco do livro, porque agora tem livro físico. Olha que legal, que gostoso de pegar no livro, né? O cheirinho, ó, tem cheiro sabe de quê? De quê, pai? De página, de livro. Cheiro de página mesmo, né? E esse livro aqui está novinho, olha só. Por quê? Porque eu comprei errado e vieram dois livros iguais. E esse aqui, então, eu vou sortear pra galera do canal, tá bom? Vai ter um ali e vai ter outro aqui. Então, pra você participar do sorteio, você vai ter que comentar. Aqui nos comentários, é a seguinte palavra, vamos abrir numa... Fala uma página aleatória aí, Sérgio. 56. 56, a gente vai abrir aqui na página 56. E vamos pegar na palavra aleatória, frutas cristalizadas, tá bom? É só você comentar aqui no comentário, frutas cristalizadas, que você já está participando do sorteio. E o sorteio vai ser feito até o final de 2020. Até o final de 2020. Você vai receber esse livro na sua casa em janeiro de 2021. Então, se você está vendo esse vídeo em janeiro de 2021, pra frente, nem adianta comentar, porque já foi sorteado. Se você está vendo até o final do ano de 2020, comenta frutas cristalizadas, que você vai estar concorrendo. Esse livro novinho, da Companhia das Letras. É um livro muito bonito, olha, aqui é brilhantezinho. Né? Dá pra ver que é brilhante? O corpinho. E o papel é muito bonito, a impressão muito bem feita. Nossa, eu adoro o livro, assim. Adoro. E ainda tem umas imagens, ó. Pra você ilustrar a sua vida. Tem umas partes, eu vou ter que falar. Tem umas partes que fica meio... Não é que fica chato, mas é que, por exemplo, ele pega curiosidades a partir de doenças. Então, quando ele vai falar do sistema digestivo, em qualquer lugar, ele fala... Não de qualquer lugar, mas principalmente, assim, coração, sistema digestivo, sistema pulmonar. Ele vai pelas doenças, pra mostrar como foi a evolução da medicina naquele órgão e tal, pra explicar aquele corpo. Tem outros que ele vai mais pra uma área de curiosidade mesmo. Mas tá muito bem recomendado esse livro. E se você quiser adquirir, link aqui na descrição. Beleza? Pessoal, inscreva-se no canal para você não perder nenhuma atualização. Lembre-se, se você quiser mandar um livro pra mim pra preencher a nossa estante, é só entrar no site lereverbo.com e lá também tem materiais gratuitos. E não esqueça de assinar os nossos podcasts. Tá certo? Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho